Pessoal, desculpem lá ficar assim um bocadinho nervoso, isto acabou-me agora mesmo de acontecer e desculpem eu estar a gravar assim na vertical, mas ainda estou nervoso. Vocês não imaginam o que é que eu encontrei aqui. A cara da René, avisem a René, liguem para a René, eu encontrei a cara dela. Call René, I found her face, call René, I found her face. Não filho, cuidado, aqui não, aqui não, isto é perigoso. Que susto. Obrigado.